Tão levado 14 Que porra é essa? Eu acho que na GC meu FPS fica abaixo essa coisa Não tem certinho Não mano, meu PC fica tipo 300 FPS, tá ligado? Eu acho que é problema na GC O meu também tem FPS abaixo também Vem, vem Tomou Nossa doideira Tem areia Areia, areia, areia Areia e cota, cota já tem Já meio Boa Isso é do bom Dois contra um, se junta aí Ai ai, planta, ai ai Calma Vou ter medo de dar na cadeira pra ganhar esse clutch aqui Xuxa Calma 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 Debef, 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 debef abaixo Já vou levar na mão, não deu rush Nossa Nick, não grita Nick Grita abaixo Nick O Nick ta com fone de ouvido, ta que nem eu gritando Vai vai vai, loucuragem, vai vai Tem, tem, não pensa, não pensa Eu só tenho um Vai nipar, vai nipar Já não é fomo, já não é nipo E fomo, verde O moleque forçaram Já vamos lá Já to tentando ir Oh, você ta Banana Banana Ah, rush Puxa o nome dele Minha skin no cara Baratinho Seu milk, quer drop? Puxa, ta morrendo Sério? Não, pra cima, meu bracinho é pequeno Oh Banana Banana Ih mano, comprei alto, fodeu hein Vixe Maria, vou pegar o pique aqui Vai, vou sair até da frente Vai lá, vai lá Eu vou ficar vindo pra você hein Hum, vai gravar Passou Vai Desmocou o meio, sai 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 que eles vão rushar Desmocou o meio, vai rushar Vai nada Vai nada, é só pra segurar Tem ai Tem ai ó, o Kogu Embaixo do Kogu Nossa mano O Kogu O Kogu Safado O Kogu Temizinho tava na Disney Nossa Laguei, laguei, laguei Laguei, laguei Laguei, laguei Laguei, laguei Laguei, laguei Laguei, laguei Puta que pa... Oh, parou, parou, parou Sai dai Sai do jogo já Já sai do jogo Sai, tira o fone Vai lá Matheus, assume lá Não, não, filho Você não ta preparado pra jogar isso ai não, filho Você fica gritando igual um doido Igual o seu pai, Paulo Parece seu pai gritando com a gente, caralho Aproveita que ele não ta ouvindo agora Parece ele gritando com a gente É Indecisão Vai B vai A vai A vai B vai B vai A vai A vai B vai A No celular Ai, olha Morro, 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 morro Também escutei o passo Caralho Eu achei que ele tinha passado já lá pro clube Ele vai tentar fazer o pique meio Sim, eu pego ele, relax Descer o apartamento ali O Direito de julgá-lo 2B, 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 estoura, estoura rápido. Estoura rápido. Tomei. Tomei do NIP. Tomei do NIP. Tomei do NIP. Tomei do NIP. TNZ, crava no NIP, que tem um lá. Matheus. E aí, é tu agora? Só não morrer de costa aqui, véi. Tem um nas costas, total. Eu da B. Mãe, eu não quero perder essa época, não, velho. Trabalhei duro, véi, pra comprar ela. Eu tô... Eu compro um paquilho auxílio emergencial no FOD. Dois meses de... De Hotmart Os caras tentando a ALP, vamos ver a casa do Dubão Dá um app para os spectators, se liga na qualidade do produto Mano, olha o tanto de kill que tem essa porra aí Dubão, que porra é essa tio? Comprou no mercado negro né mano Quatro mil kills bicho, é um monstro mesmo Nunca matei em duas mil horas de jogo, que isso Um mil e outro, coitado Ai pai, parada Pô velho, eu estou para reiniciar o CS aqui mano Porque não tem lógica, mano, está caindo de 100 mil FPS Calma aí, a gente vai dar pausa já Vamos ver se a gente ganha, se a gente dá pausa Então, vamos para onde? Eu vou, mano, mano, que malucado Ô, House Você também vai sair lá no apartamento? Ah, caraca, mano Que pig Carro, carro tem um Vé, vou quitar agora, velho Rádio mais aqui Beleza Ah, mano Estou morrendo para esse cara toda hora Fechou o CS, vou abrir de novo Beleza, vai lá Trancaram o A, hein time Ganhar tempo só para botar Esquerda e direita, tudo bom Nossa, eu tinha que ter abrido pelo Gamers Club, né velho Isso Eu abri pelo normal Ah Dá pausa aí vocês Beleza, deixa acabar o game Boa do bom Boa do bom Guarda, guarda Dá ponto pausa Esqueci que estava novas Tênis Tênis, Inicio Vamos lá Faz um bico aí pra nós aí Vai, velho, quebra Tênis, Inicio Oi? É hoje da madrugada jogando? Fazer um feeling em tu, né? É O House, e o F? E o médico? Às nove da manhã Ah, vai virado É... Ah, vamo deixar rolar, né? Vamo deixar rolar, vamo ver aí como vai desenrolar essa jogatina O House também tem que trabalhar Não empurra nenhuma, House Pode se fuder, vai jogar Ô House, presta essa AWP aí Aqui, aqui ó, na tua frente Tenta pegar esse... Ah, tá pausado Tenta pegar esse pick do cara pulando Ele passa pulando ali no meio, eu vou mirar em cima Ó, eu dou O cara tá indo no carro fazer o pick de AWP, vamo lutar se alguém puder dar o cover aí É o House que tá pra lá Aí, cara, é muito certo agora É mei... Ó, time, vou dar uma sugestão Fala aí O armamento que nós tem É melhor a gente tentar dominar o AWP pelo apartamento É... Só que fica um cara no rato Aí, ó O TNZ, pronto O TNZ tá de sub... Não, o House Fica num rato Fica num rato A sensação vai ter que pegar os cara rushando banana Beleza? Na hora que a gente dominar o AWP Essa é sua Só pra mostrar como é que é uma sarrada pra vocês Você sabe como é que é uma sarrada no jogo? Ou não? Não, vamo ajudar ele vai, não Todo mundo olha aqui pra mim, pra aparecer na live Vou dar uma sarrada no ar, hein Tchau Tchau Tem que respawn pra isso, velho Ah, é rude que dá não Isso, homenagem as galinhas aqui, ó Cruzaram e ficou cruzada, tio Olha, mano, que bug Olha na live aí Deixa, deixa passar, deixa passar Deixa passar os utilitários dos cara Mano, as galinhas ficou em choque A sarrada do moleque, mano Tem que ver na live, tio Flashbang out Deve ter banana aí Cuidado, Adobe Já entrou? Caralho, o Dubon entrou Vai, vai com o Dubon, vai com o Dubon Tem, 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 tem Caralho, tem areia Tem dois areia Vai banana, vai banana, vai banana Olha, a desgramada agachou Caraca Ninguém acompanhou, daí os cara me cercou Mano, vem no cara Ele cagou agora, hein Caralho Viu o que ele fez, mano? Tô dando um respawn pro banana lá É só ele que joga lá, pô Agora ganhando esse otário aí Caralho, pedi algo A gente não tentou nenhuma banana Olha lá, agora ele apareceu Nossa A cara nem apareceu Ah mano, cê é louco, tio Nossa, cê é louco Caralho, acabou o jogo já Ligou Ah Ah Pô, Ludo e eu de puta Matheus, Matheus Cê tá atirando aqui, tio Cê tá atirando aqui, tio Não tá, assim, tio Tô, essa mic é bonitinha, hein Eu tenho uma skin dessa Eu tenho uma skin dessa aí Ai, caralho Vem, viu Vamo aí, vamo aí Pistola, mano Pistola, não Só pra forçar Ah Não, mano Crava mais um comigo de scout ali no meio Vamo tentar Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Pica em cima que eu pico embaixo Boa, boa Boa, moleque Brawlers Tá vinha, tá vinha do Nip Tá vinha do Nip Caralho, mano Fica nível 14, tio Me desculpou, seu gato Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Pera aí, vamo, vamo Tem bombe Tem bombe Tem no bombe Tá, tá morrendo, tá Tá no MF aí Pica, pica, pica Ele vai aparecer agora Ele vai se posicionar Tá aí, fora Voltou MF Subiu, subiu a P Não Boa, desce B, desce B Vai B, vai B Vai, planta A direita Calma 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 Pegou o Hs Deu o Hs Deu o Hs Tem mole otário também Mole tava no céu Pro céu Acertou Direito Hum Hum Valeu, valeu Valeu, valeu Parou pra voltar Saber que ele tá Closado Esse cara que ele pegou É o cara que tava no meio? Sei lá, mano Ah, ele vem da biblioteca Eu tava na areia esse pai Ah, pode que Pera, ele tava na areia Se ele tava pra voltar Ae, se liga Sem respeito Acabou respeito pros caras Vai, louco, coragem P90 neles, mano Lá no meio Louco, coragem mesmo, mano Entra ali, pan na, pan na Entra ali Não, não quebrava não Caralho Eles smolfounderam Calma, calma, calma Calma carão Coloquei pro cima Foguei pro cima Agora vamos rodar, vamos rodar Pro Dubon vai pegar lá Pro Dubon, vai pegar lá Pro Dubon, vai pegar, vai pegar Pro Dubon, vai pegar Pro Dubon, pode lá, pode lá, deixa eu ficar aqui nas costas Tem um avançado aqui a costas O moleque ta demais. Ta nip, 2 nip. Melhor a B em. Areia. 2 nip. Ah, moleque é o meu molotão ali, velho. Areia. Caralho, mano. Areia no meio. Pega pela biblioteca, Doby. Aqui é banana, hein. Tem que ir todo mundo junto. Todo mundo junto, os caras não aguentam. Aguentam não. Mas acho que vai guardar. Tem uma op aqui, da resgate. Acho que não. Mano, tem um cemitério lá, a areia. O molotov ta bolado ali. Na do meio, na do meio, na do meio, na do meio. Agora, crava na areia. Pesaro Puxa. Essa smoke deles no meio tá trancando a gente, mano. A gente tem que fazer um eco pra alguém comprar a Alp e tirar esse cara do meio. Aí vai começar a abrir o jogo. Ah, mas eles tão fortes, viu? Eles tão fortinhos. Aí, faz barana aí. Eu comprei a smoke. Passa pulando aí pra não tomar o pique do cara do meio da Alp. O último aí, amarelo. Passa pulando. 16 de vida, mano. 16 de vida, mano. Já tô. Coloquei TT. Tem caixão. Escuro, escuro. Escuro e... Escuro e... Igreja, igreja. Acho que ele foi pra igreja, cara. Tem tripla, tem tripla. Ah, tá lá no caixão, tá lá no caixão. Tem tripla, mano. Tem tripla aqui, mano. Boa, boa. Deixa mais da cara, deixa mais da cara. Já tá. Banana. Banana. Tá dentro direitinho. Caralho. Tá dentro direitinho. 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 Caralho, mano. Vai CT. Os cara joga, mano. Eu jogo bem, jogo bem. Ah, o caminho é o A, velho. Derrubou o MF ali. Ó, 6.500. Tem um Alp. Só que eu não tenho respaw. Vou passar aí pra frente a Alp. Vai passando pra frente. Rápido, rápido. Dei, 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 dei Fala mais, confio, vai Na frente de lá, tira ele Ele atirou Vamos guardar os nossos utilitários, vamos guardar os nossos utilitários Caralho, doutra terra na minha cara aqui, velho Bora bem, bora bem, bora bem Vem bem azul, vem bem azul Viu o corpo do pão Do pão vagabundo Nossa, mano, na bala desse cara, velho Olha esse nope Mira travada nos caras Igreja Virar, 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 virar Esse moleque tá cheatado, não é impossível Ele passa correndo, de certa tudo Aria, aria, aria Tô com vontade de me matar Ah, caralho Meu Deus, você é louco, eu não shield Mano Não, caralho Eu vou chamei Aqui vai se calma Vou te ajudar Só entra cravado pra esquerda pro cara da direita, beleza? Beleza Vai esperar a smoke ou vai entrar com a gente? Só entra tudo Pula, ele tá pulando Mano, que isso, que isso, mano? Matou o cara Tinha mais um Eu peguei um, pô Janipa, Janipa Perdeu o time Ah, não é smoke, filha da puta Nossa Mano, se a gente lutar, o cara não segura, pô Foi o que aconteceu aí, velho Aí separou o time Tudo é da areia, velho Tô na mão Tô na mão Tô na mão Tinha, se liga Acredita na call Acredita na call Todo mundo de sub Puxando MF, dois pra esquerda Dois pra direita, entendeu? E o terceiro faz qualquer coisa Mas vai pelo mesmo caminho Vai pelo mesmo caminho A gente tem que mirar No ace deles lá, no knock Derrubou o knock, fica mais fácil Se não, não dó jogo Vite o barra 5 Não quebra, não quebra Vou dropar Vou bangar Dois pra esquerda, dois pra direita Nossa, eu banguei dois Vai, vai, vai Boa Olha lá, mano É ver se eu quero dois pra direita, mano Ah, velho Ah, velho Bacana Caralho É isso Arma pra fora Arma pra fora Boa Ó, tá vendo? Eu tô falando isso desde o início do jogo Desde o 2x0 Se tivesse ouvido A vantagem tava menor Só que, pô, é dois pra esquerda, dois pra direita, mano Quebravinho Quebravinho não, Fred Quebravinho não Olha o zico aí Aí zico aí, olha Tem que colocar a direita ali pro cara não pegar nós Aí eu tenho orgulho dessa camisa aí Aí tem né, bicho Nossa Ah, olha lá Puta que pariu Mano, agora, agora desacelera Segura, segura, espera utilizar os cara Tá Tô vendo Tô vendo Passa pulando, passa pulando, passa pulando, passa pulando Que vai te dar Tchau, tchau, tchau Beleza, bota pra formação Puta que pariu Bota pra formação da MFA aí Vamo entrar junto Tô preparando o Bang aqui Azul Tem smoke pra fazer aí Tira os caras É, só uma lotada Tá Calma, calma O Bang, um, dois, três Bang Nós dois pra direita Nós dois pra direita Vamos O que é bom? Passa Passa Vai te levar no cara Tem dois, bora Caralho Ele tá chutado Ele tá chutado Ele tá chutado, velho Ele já entra dando a res em 2 Então Vamo jogar nele Vamo fazer toda a estratégia em cima dele Onde ele tá ficando Ele tá ficando No Nip Nem tem que entrar um pra direita e três pra esquerda Derruba ele primeiro, mano E sem Bang Vamo, vamo na raça mesmo, ele vai esmocar e a gente vai entrar Vamo tentar ir no shield aqui, MF, pra eles não ouvirem Eu vou pegar o cara que tá avançando no meio aqui, véi Vai, vai, vai Tá dois altos lá Então faz banana, faz banana Puxa, foi Cadê altos? Porra, cadê altos, o TNZ? É, indo no vaso, na direita, indo no vaso I'm truck with in the120 Bloodbang I'm truck with in the bloodbang O que forock, deserto Os cara tá até desconfiando de ir pra onde vai Vamo a bong I'm truck with in the bloodbang Nos segura E caixão, caixão tem um, caixão tem um, caixão, caixão avançando Cê é louco Correndo mano, a mira não sobe Tá lá, vamos velho, vai trocar isso aí? Já dá muito bichão hein, cê é louco Tá, todo mundo denuncia aí velho, fazer o que? Tô lá no A lá Vamos fazer a... a molotov longa e curta lá no B e a gente volta fora Eu nem te arrochava meio paridinha aqui Correndo de lado mano, a mira não treme mano, como domina isso velho Olha lá mano, os caras sabem que foi 3 pro A e pro B Cê é louco, já tá de novo no Xuxi Cê é louco, já tá de novo no Xuxi Cê guarda pra vocês aí no MF, a guarda tá caída Cê guarda tá no MF Não time, cê guarda tá caída Aonde? Tá no MF, tá no MF, pode descer lá embaixo, tá lá perto da caverna Cê guarda pra você, a gente nem é louco né Bart, cê é louco tio Ah cara, garaca, Ivy só faz certeza Ô Jusco, eu sou a maior bosta velho Eu sou uma bosta em todas as armas Abriu, abriu. Abriu uma vantagem. A sales B, a sales B. Que que é isso, mano? É, um pezinho lá. Vem todo mundo B, todo mundo B. Aí fica todo mundo em cima aqui na piscina, ó. Um em cima do outro. Faz um pezinho aí, ó. Todo mundo aqui, ó. Tá subindo bem, hein? Ah, véi. Ninguém mereceu o carro, véi. Tá vindo, tá vindo. Dá cara, dá cara. Ó o knock aí. Ele tá cheatado mesmo. Meu Deus do céu. Tá cheatado, não tem como. Cadê o Zika? Zika é... Qual sua análise aí, Zika? Do game do cara. Ó o knock aí. Sempre mata. Acho que é bichão mesmo. Mano, denunciei ele toda hora, né? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que o nosso é o RSK. Ele tá na nossa live de espiando. Chamei, véi. É, eu vou chamei a paredinha aqui. Eu vou acabar logo essa porra. Caga aí, bichão. Opa! Eu não sei quatro. Caiu, ó. Os dois, os dois, os dois lá. Os dois. Passa um tapete, passa um tapete. Já pode ir pro bomb. Caiu. Toma. Toma. Plantando, plantando. Parou, parou, plant. Parou, plant. E o Rush... Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, o Mag7. Escola do Rush. Escola do Rush. Fala da Mag7. Mandei, mandei o Rush. Ó. Como vai. Vou deixar de novo, parado. Go, go, go. Eu vou deixar pra eles. Vou fazer uma garínea. Ó, o cara caga bala. Tá gravado, sim. Troca de smoke. Tá pelo rato do banco, cê pega ele Tá aqui em cima, no murinho Carapass Do bom com eles, do bom Ó, ele tá lá, ele tá lá Carapass Carapass Fiz que ele matava todos agora Oh, caçador de raquets How's he? How's he? Ah, esse hirviz já congela, fica aguada, mano Uma merda Fingeladinha 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 Agora Fingeladinha 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 Mano, ai você acha que a gente começou a jogar muito bem, ou os caras que estão deixando? Porque quando chega 14 desliga, os caras vão dar um golpe de misericórdia É, senão já dá a mão na cara Tá no chão O cara parou de dar bala velho, do nada Todo round o cara tava dando bala milagrosa, agora parou É, um assinante O cara correndo era só dar Olha lá velho, parece que ele tá pulando a mira Tem um banana Tá avançado E aí Tem um banco de FII da CT Tem um banco de CT Tem mais de um na banana Entrou B aqui Que porra é essa? Vixi niponi porra Caralho, mano Me assustei com o cara na Que porra é essa? Pegar a K Pô, essa K que era um só banana tava errado Não, tinha só depois que entrou tudo Mas um nipou também, né? Beleza, eu vou puxar a Alps Banga a parte pra mim Não tem que sair do lado Então vou ficar com a chão, deixa o cara entrar Põe a cara não, fica cedo Você vai ficar aqui comigo, porque aí o K vai ganhar minha Alps Cara cegaço Acabou de me matar cego também Entra lá Entra lá O Mocano é aqui Entrou Põe um O X já mudou Ah mano, olha esse nó aqui velho Caiu minha Alps, já pega Caramba, segurei, segurei Lennart Caraca, ficou escondido atrás da fonte O time Que boa Nós fiz 6 Eu não uso de dar pio com esses caras não Caramba, tem que dar risada Caramba Eu não uso de um tiro Caramba, aquele... Na cara que ele tava cheatado mesmo Molequinho, todas Cara, tanto de lugar pra cá O cara não deu um tiro errado Ué, morre não, caralho É fogo lá no parquinho, no lag Vixe, não vai dar não. Vai. Mata a Nadeus, mata a Nadeus aí. Juru. Então o cara ganha uma caixa sem missão. Ah, olha a caixa que o cara ganha velho. Titano, mano. Ah, Valve, parabéns, Valve. Palmas pra você, galera. Dei uma caixa de 150 mangos pros caras, velho.